O primeiro episódio possui como título apenas a data do dia 30 de maio de 1997, e a descrição tem apenas um texto típico de creepypasta ou teoria da conspiração, que diz que algumas cópias do Super Mario 64 foram feitas com um final muito diferente da versão comum, e que esse dito final pode ser acessado colocando o cartucho em um ângulo específico. O texto diz a clássica frase, cada cópia de Super Mario 64 é peça analisada. E, bom, com isso a gente vai direto pra dita gravação. E tudo bem, esse aqui é um bom começo. A gravação se inicia com o letreiro inicial do jogo, e é quase impossível não perceber que existem algumas claras alterações nele. A tela fica escura por alguns segundos, e imediatamente uma tela de erro surge acompanhada por uma sequência numérica e uma narração em japonês. O que é dito pela voz pode ser traduzido como A diversão da Nintendo é infinita, uma referência à tela secreta presente em Sonic CD, cujo popularizou o personagem Imagine Sonic. A sequência numérica mostrada na tela de erro se trata de um código X-Ace, com texto Every Copy, ou Cada Cópia. E, muito bem, assim a gameplay finalmente começa, e o Mario surge imediatamente na frente da escadaria sem fim, onde umas coisinhas bem bizarras começam a acontecer. E então, não sei se tu percebeu, mas durante a subida dos degraus acontecem algumas interferências meio que óbvias. E no meio delas é possível se ler a frase Volte, e o mesmo padrão se repete no momento em que o Mario é teletransportado de volta pro início dos degraus. Então, desse modo, o jogador sendo bem esperto tenta realizar o skip da escadaria, que no caso é um Backward Long Jump. E, bom, eu não sou o maior expert do mundo das speedruns, porém eu sei que isso é um skip muito usado pela galera com pressa de passar zarpando por essa parte do jogo sem muita perda de tempo. Um truque que costuma funcionar muito bem, e tecnicamente não é o caso dessa gravação. Mas não me entendi mal, o jogador até consegue colocar o Mario lá em cima, só que não se antes presenciar algumas coisinhas bem estranhas. Durante a subida da escadaria, as mensagens que surgem na tela dizem Volte, por favor, após a breve animação de morte, surge aquela mesma tela de erro apresentada inicialmente, com a única diferença de que dessa vez os detalhes vermelhos são mais realçados. Isso, na realidade, serve apenas como uma forma de transição pro retorno da gameplay, que dessa vez se inicia logo na batalha contra o Bowser. Ele que, por sua vez, se apresenta com o mesmo texto padrão de sempre, só que isso até se é interrompido por um glitch que altera sua caixa de texto pra frase É hora de acordar, por favor. E, bom, antes de tu pular nos comentários pra perguntar, Não, a tela de erro que aparece rapidinho nesse momento final é apenas uma repetição das duas versões anteriores. Então, relaxa, não precisa dizer que eu perdi alguma coisa. E por falar nisso, reparou que esse primeiro episódio não foi apresentado em nenhuma informação muito relevante pra um contexto geral, e muito menos colabora pra que a gente consiga observar um cenário completo? Então, se tu tá aqui no canal há um tempinho e acompanhou as séries que a gente tem apresentado, tu deve ter a noção de que quando você tem um projeto desse tipo, com episódios curtos e diversos, significa que cada pedacinho de informação vai ser relevante pra conectar os fatos. Então, é bom que tu acompanhe tudo com cuidado, porque vai ser bem fácil se perder, principalmente com relação às datas apresentadas. O segundo episódio possui a data do dia 2 de setembro de 1997, e ela segue basicamente o mesmo estilo do que a gente viu anteriormente, que no caso se trata de uma gravação feita diretamente na tela de uma televisão. A descrição dele apenas se refere ao fato de que Wet Dry World, uma das fases do Mara 64, possui uma vibe meio estranha, questionando também o que pode ter acontecido pra que ela seja apresentada no estado atual. E aí Muito bem, essa gravação começa até que bem normal, com um bigodudo correndo pelas salas iniciais do castelo da Peach. Ele entra pela primeira porta e logo pula na pintura para iniciar a Boba on Battlefield. E é nesse momento em que as alterações começam a acontecer. Primeiramente, existe um erro impedindo que o texto da quarta estrela seja exibido. No jogo original, seria uma indicação de que fossem coletadas as ditas oito moedas vermelhas. Porém, nessa gravação, existe apenas uma faixa vermelha piscando. O jogador seleciona a estrela em questão, porém uma estática vermelha passa a cobrir toda a tela, exibindo assim uma tela de erro com o mesmo estilo de código anterior, aonde ao ser traduzido nos dá a palavra ACORDE. Durante esse momento, é possível se escutar a voz de alguém dizendo um erro fatal aconteceu, por favor reinicie o sistema. Recomendação que o jogador opta por seguir. Ele reinicia o console, porém a animação de introdução é interrompida por um glitch que deixa a tela preta. Durante esses poucos segundos, aquela mesma linha de áudio com a frase A diversão da Nintendo é infinita, se repete várias e várias vezes à medida que o quadro do Bowser vai aos poucos surgindo na escuridão. Esse momento, por outro lado, é interrompido por uma interferência, fazendo com que o Mario surja bem em cima de uma muretinha em Wet Dry World. O jogador então passa a mover o Mario pelo cenário, o Mario para do próximo prédio assim que uma interferência com a palavra SOCORRO pisca na tela. E nesse momento em que ele para para começar a bater numa porta, começa a rolar umas paradas bem curiosas. Então, de novo, antes que tu corra para os comentários, eu vou logo avisando que sim, eu sei que esse efeito sonoro dos gritos do final se trata de uma faixa de áudio dos zumbis do Half-Life 2. É ótimo que tu tenha reparado, assim como basicamente 90% dos comentários no vídeo original do cara, mas assim como ele mesmo disse, esse detalhe não faz a menor diferença para a história. Na real, ele não disse exatamente isso, mas eu tô falando, então confia em mim. E se tu quiser, pode até ignorar esses 4 segundos finais. Menos a imagem que aparece no quadro, porque eu vou logo falar dela. Por enquanto, vamos começar pelo começo. E com isso eu me refiro mais especificamente às mensagens que surgem no começo em que o jogador encontra a aparição do Luigi. As mensagens dizem especificamente, a enchente, por favor nos salve. Sim, isso pode ser até um pedaço de informação importante, mas na realidade é referência a algo que eu vou falar só no final. E com relação à imagem apresentada no final, se trata de uma fotografia muito bizarra onde um carinha com fantasia de Mario posa ao lado de uma criança, não muito contente com a situação. Isso, na realidade, se trata de uma fotografia tirada em 1986 no nada famoso evento beneficente da Nintendo chamado Super Mario Atom. A foto original é meio bizarra por si só, mas ela foi obviamente editada pra parecer ainda mais assustadora. Ah, e também não tem nenhuma bebezinha chorando próximo a William Afton aí vestido de Mario. Só pra constar. Dessa forma, vamos direto pro terceiro episódio marcado com a data do dia 20 de dezembro de 1995. Ou seja, a gente meio que voltou no tempo em uns dois anos praticamente. A descrição dele diz que essa gravação foi feita acidentalmente de um comercial do Super Mario 64 que foi ao ar na TV aberta um tempinho antes do jogo ter sido adiado para o ano seguinte. E dito isso, o comercial é logo apresentado após o anúncio de algum desenho dos anos 70 reprisado em uma madrugada noventista. Mario is back e a whole new world's opened up to him in the new Super Mario 64. Jump through paintings and into beautiful landscapes rendered in real-time 3D through the power of the new Nintendo Ultra 64. Leap over your enemies and finish them off with a punch. Outsmart these foes with a well-timed flip and crowns pound. You've got an entire new arsenal but can you use it right? Will you play the game? Or will it play? Yeah. E bom, após a interrupção meio que curiosa uma tela de aviso surge indicando que o corrido se tratava apenas de um teste realizado pela EBS na estação emissora em questão em cooperação com as autoridades federais estaduais e municipais. E eu não preciso nem dizer que isso é uma clara referência ao Holocausto 58. Principalmente com relação ao fato da emissora transmitir algo que não deveria e depois inventar a desculpa de que aquilo se tratava apenas de um teste. De todo modo, é notável também uma referência à aparição do Wario que é usado nos memes dos cartuchos personalizados. Esse episódio não tem lá muita coisa importante então vamos passar direto por ele. O quarto episódio se chama 22 de janeiro de 1996 e de acordo com a descrição se trata de uma beta que seria usada como demonstração para a E3 daquele mesmo ano. E o início dele realmente lembra bastante a gameplay que foi demonstrada na vida real porém é óbvio que a versão apresentada nessa gravação aqui possui algumas óbvias alterações. Fora o fato de contar com o registro de um nível que foi cortado na versão final. Porém é possível notar que a HUD apresentada aqui é bem diferente da que a gente conhece. Isso se dá pelo fato dela ser a mesma usada na beta apresentada em 95. O que faz todo sentido à medida que a gravação teria sido feita durante esse dito período de desenvolvimento. A fita começa com o jogador selecionando uma entre uma sequência de opções representadas a partir de números aleatórios. Porém na realidade esses números se tratam de datas sendo elas especificamente dia 29 de julho de 95 14 de setembro de 95 15 de novembro de 95 e 22 de janeiro de 96. E calma porque logo logo tu vai sacar o padrão e o que exatamente essas datas representam. De todo modo ao selecionar a última sequência finalmente a gravação se inicia. Bom, nessa parte inicial da gameplay não acontece nada de extraordinário. O jogador apenas move o mar aleatoriamente pela Castle Grounds até entrar em um cano na área externa do castelo e ser levado de volta para a área inicial. A partir desse ponto ele então se move para o lado esquerdo do castelo onde o mar acaba caindo acidentalmente na água do fosso e lá ele é forçadamente levado de volta. Bizarro, né? Mas relaxa que não tem nada escondido no momento em que a tela pisca após a transição. De todo modo o jogador então controla a câmera para observar o vitral da Peach logo acima da porta principal quase como se tivesse algo importante lá. E de fato tem. O jogador acaba usando os canhões da área para se lançar diretamente acima do telhado onde ele basicamente vai direto para as backrooms. O jogador acaba usando as backrooms E ok, calma, isso aqui é só uma piada. Mas vai me dizer que isso aqui não parece algo que te lembra os ditos espaços liminares ou alguma coisa do tipo. Bom, após essa correria e mensagens de nada convidativas o jogador finalmente chega no nível deletado estando em um ambiente escuro coberto por uma textura azulada com apenas uma porta e uma plaga. Ao interagir com ela é possível ler a mensagem Por favor, caminhe silenciosamente no corredor não acorde ele a saída está atrás de você use-a enquanto pode. Certo, ao sair pela porta da frente o Mario chega em um cenário diferente. O curioso é que observando desse ângulo parece bastante que esse nível deletado se trata apenas de uma versão meio zoada do interior original do castelo. sendo esse novo ambiente o salão principal quase como se fosse algum tipo de dimensão negativa ou algo do tipo isso pode ser observado também no momento que o Mario finalmente vai para o lado de fora do castelo aonde são presentes algumas explícitas alterações na textura dos objetos e elementos no geral. Tchau! 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 O que é isso que foi mais soniquezer do que deu? Mas tudo bem, a edição desses momentos finais é muito boa, e existem alguns detalhes presentes por todos os cantos, principalmente nos textos que volta e meia piscam na tela com as frases, não existe, e volte. Sem contar que assim como a própria descrição diz, durante toda a gravação a mensagem indicando a falta do controle do Player 2 fica piscando no canto inferior direito da tela. No entanto, no momento em que o Mario começa a nadar pra dentro daquele buraco nos momentos finais, a mensagem que surge indica que o console não estaria conectado com nenhum controle, nem o Player 1 e nem o Player 2. De todo modo, o código da tela de erro presente no final é um código hexadecimal que pode ser traduzido usando uma chave 17 e uma cifra de Cesar, e ela diz, ignorância é uma benção. O quinto episódio, possuindo como título a data do dia 15 de novembro de 95, e de acordo com a descrição, se trata de uma fita teste que deveria ser uma fita promocional da revista Nintendo Power, que acabou sendo cancelada por causa do atraso do lançamento do Super Mario 64. Aqui diz que nenhuma das cenas em live action chegaram a ser filmadas, e que a sessão de script foi interrompida bem na metade. Tem mais algumas coisinhas sendo ditas ali, só que não é isso que importa, mas sim a dita fita promocional. Essa primeira parte é toda contada através de storyboard, então eu vou meio que resumir da melhor forma possível pra que isso aqui não fique um porre, beleza? Ok. A cena inicial começa em um corredor, onde o empregado da Nintendo seria seguido e espiado por dois vagabundos, um da Sega e um da Nintendo. Esses dois maluquinhos de alguma forma iam dar um jeito de prender o coitado do empregado em uma cadeira, o interrogando pra que descobrissem os seus segredos, ditos segredos que obviamente se referem ao dia do Super Mario 64. A página após isso é completamente coberta por uma anotação avisando que o jogo seria adiado. Então a próxima coisa apresentada se traz de uma montagem que certamente faria parte da propaganda, onde são mostradas algumas imagens do jogo e cards de indicação pro editor. Tudo bem, vamos entrar em detalhes depois. Após o fim da montagem, o storyboard então retorna com a continuação da cena anterior, aonde o empregado sugere que o representante da Sega experimente o jogo. Na página seguinte é exibida mais uma daquelas anotações ordenando que os scripts parem de ser enviados, obviamente por causa do adiamento. E assim, mais algumas demonstrações da beta são exibidas. O sexto episódio é nomeado com a data 14 de setembro de 1996. Na descrição, o responsável pela postagem comenta sobre a evidente falta de uma aparição oficial na versão final de Super Mario 64, explicando que isso ocorreu porque o personagem supostamente tiraria a própria vida após um dos seus diálogos. Porém, ele justifica esse boato com o fato de que durante as betas do jogo, acontecia uma sequência de erros na programação da IA do personagem, e que a seguinte gravação se referia a um evento cortado do jogo justamente por causa desses problemas. Aonde ao ser ativado, o jogo entraria em um modo de bloqueio regional que basicamente zoaria o cartucho completamente, e nada faria ele voltar ao normal. No final, ele então afirma que todas as cópias de Super Mario 64 são personalizadas. O vídeo abre com um clássico áudio de abertura onde o Mario fala o seu próprio nome. De cara, é possível se perceber que a gravação foi feita com uma câmera, sendo registrada diretamente de uma televisão de tubo que, curiosamente, se parece bastante com a que a minha família tinha há alguns anos atrás. Mas, enfim, esse detalhe não é muito importante. A gravação inicial prossegue normalmente por alguns segundos, mas, assim que o jogador pressiona o botão pra acessar a seleção de saves, acaba ocorrendo um erro representado com uma sequência numérica. O mesmo erro em questão se repete durante a primeira tentativa de reiniciar. No entanto, o jogo apenas passa a continuar, após o jogador resolver o problema de uma forma meio... arcaica. Após algumas interferências, o nível então se inicia com o Mario caindo diretamente sobre o telhado do castelo da Peach. Estando lá, ele tenta interagir com algo invisível, que apenas produz um som que parece representar algo negativo. Talvez. Ué, mal, faz tempo que eu não jogo Super Mario 64, então eu realmente não lembro qual é o contexto real pra esse efeito sonoro. De todo modo, o jogador move o Mario pra trás da torre, onde ele realmente encontra o dinossauro verde caminhando por ali como esperado. O Mario então se aproxima e dá início ao diálogo. Antes da gente continuar, eu só queria que tu observasse o texto presente na versão original do jogo, porque na primeira frase dita pelo Yoshi existe um erro de ortografia bem famosa, que é a It That Really You, que traduzido ficaria É que realmente você? Ou Isso aquilo realmente você? Ao invés de simplesmente dizer Isso é realmente você? E é um erro bem popular, então eu vou considerar que tu já deve ter ouvido falar dele ao menos uma vez. Com isso em mente, observando o diálogo apresentado lá na gravação, dá pra perceber que o texto tá... corrigido? Sem contar que os sinais de pontuação tiveram uma redução considerável de quantidade. Mas calma, porque as diferenças não acabam por aqui. No diálogo original, o Yoshi apenas iria reagir por ver o Mario após tanto tempo de espera. Ele comenta um pouco os eventos que teriam ocorrido durante o jogo, como por exemplo o combate com Bowser, e por fim entrega uma mensagem de agradecimento enviada pela própria equipe de desenvolvimento. Agradecimento que basicamente se trata de aumentar o teu número de vida até chegar nos 100. Um easter egg que é bem legal, e poderia ser bem útil caso não funcionasse apenas após as 120 estrelas. Porém, voltando mais uma vez pra mensagem da gravação, parte do texto continua a mesma. Porém, depois de comentar que tava ali há muito tempo, e que quase havia perdido as esperanças de que o Mario iria aparecer, o Yoshi diz que... eles também estavam esperando. Porém, não seriam tão pacientes quanto ele. Por fim, o dinossaurinho estranho comenta que já tinha cumprido sua função, e que o Mario também precisava cumprir a dele. Dessa forma, o bloqueio regional é exibido na tela, obrigando o jogador a reiniciar o console apenas pra acabar descobrindo que nada disso funcionava, e que o dito cartucho tava condenado a parar de funcionar, assim como diz a descrição. Com isso, o responsável pela gravação simplesmente se levanta, desliga a luz do quarto e se retira, sem perceber que acabou perdendo algumas coisinhas bem interessantes. e aí com esse exercício a luz do� do que forlevemos de passé. E muito bem, agora a coisinha vai ficar um pouco mais séria À medida que a gente chegou no último episódio dessa temporada A gravação é nomeada com a data do dia 29 de julho de 1995 E ela começa com a filmagem feita diretamente de um monitor de computador Mais especificamente um CGI Indie Workstation E eu não faço a menor ideia como é que eu sei disso A gente pode até notar que existem algumas janelas de comando e consoles de programação O que implica que essa filmagem pode ter sido feita por algum funcionário Que fazia parte da equipe de desenvolvimento do jogo O cara em questão digita um comando qualquer no console E o jogo então se inicia diretamente dentro de uma sala Onde no campo de visão do Mario pode-se observar apenas uma passagem bloqueada em uma placa A placa em questão, quando o Mario finalmente decide interagir com ela Diz a frase, a área em que você chegou está incompleta E portanto, não é destinado ao público em geral Por favor, reinicie o sistema Por não ter outro caminho para seguir O jogador então prossegue pela única alternativa que sobrou Que no caso é a escadaria presente atrás dele Ao subir nela é possível observar a elevação de um poço trancado e uma porta metálica O caminho óbvio a se seguir E é nesse ponto que acidentalmente, ou propositalmente O jogador acaba encontrando o dito quarto andar Presente logo atrás de uma parede que pode ser empurrada E calma que eu logo vou explicar o que esse quarto andar é E ir no momento certo Por enquanto vamos tentar se concentrar só na exploração que ele faz no local Enquanto tenta eliminar todos os fantasmas que cruzam o caminho dele O jogador então encontra uma sala vazia com piano Que reage no momento em que ele se aproxima E encontra também uma cozinha de móveis meio altos E que apresenta um quadro do Yoshi Não tendo nada de muito relevante no ambiente O jogador então segue com o Mario pra outra sala Onde ele encontra um touch Ele então revela uma caixa de texto bem simples Reagindo ao fato do Mario ter encontrado todas as estrelas Mesmo sendo notável que não é exatamente esse o caso Controlando o Mario pra varanda do castelo E colocando a câmera pro céu É nesse momento que as cores das texturas mudam brevemente E uma mensagem com a frase A estátua pisca com uma fração de segundos Não tendo outra opção A partir desse ponto o jogador simplesmente segue onde a voz o indicou O interessante é que de fato o jogador decidiu Obedecer exatamente o que a voz ordenou E não demora muito até que ele encontre o cano que foi citado Ao entrar nele o Mario é transportado pra uma sessão de corredores Com homens e alguns fantasmas E apesar de parecer ter ficado meio perdido no caminho Ele logo encontra um caminho secreto presente atrás de uma textura Logo em cima do cano onde ele saiu inicialmente Esse caminho acaba levando exatamente pra sala Onde o misterioso núcleo tá presente Estando lá o jogador então recebe mais mensagens da voz E parece nem hesitar em fazer exatamente o que lhe foi ordenado Então antes da gente continuar Só queria avisar que se tu tem histórico de epilepsia fotossensível Ou qualquer outro tipo de hipersensibilidade ocular Por favor pula pro minuto presente aqui no canto da tela E relaxa que tu não vai perder nada de muito importante Até porque eu vou acabar falando em detalhes de seja lá o que aconteça aqui em outro momento Beleza? Então tudo bem E aí E aí Bom, então vamos começar com o momento telecurso. Antes de qualquer coisa, é bom tu ter em mente que a primeira temporada dessa série não foi planejada de forma alguma. E isso é algo que o próprio Greenio fez questão de deixar bem claro em vários momentos do vídeo comentando sobre as fitas. E por causa disso, algumas coisas apresentadas não só podem parecer desconexas uma com a outra, como também podem até ficar meio sem sentido sem o contexto certo. Porém, tudo, absolutamente tudo, ou quase tudo, tem relação com um personagem muito famoso na comunidade de Super Mario 64, chamado de Stanley. Mas, opa, vamos com calma. Primeiro a gente precisa observar as próprias fitas em si. E tudo praticamente começa no dia 29 de julho de 95. E bom, só essa data já traz algumas coisinhas na memória. E se tu manja dos icebergs da vida, tu já deve saber muito bem onde eu vou chegar com isso. Principalmente quando a gente está falando da build do dia 7 de julho. Eu poderia fazer um vídeo inteiro só falando disso porque é bem interessante, mas vamos só se concentrar no que é principal. De acordo com as especulações da internet, a build 2907 seria supostamente um produto criado por uma organização à parte da Nintendo para testar uma tecnologia capaz de fazer com que o Super Mario 64, e sim, eu estou falando do jogo real, adquirisse a habilidade de se auto-personalizar e se adaptar de acordo com o tipo de jogador. E o tipo eu estou colocando em várias aspas. Esses relatos também alegam que o sistema funcionaria adequadamente se não fossem as constantes erros de textura e rápidas mudanças de cores que causavam ataques de epilepsia e até mesmo alucinações nos jogadores de testes. E isso, senhoras e senhores, é totalmente relacionado com as ditas anomalias, que não só compõem boa parte dos ditos icebergs de Super Mario 64, como também formam a melhor parte da comunidade, que são as conspirações. E é aqui que se encaixam as ditas aparições do Wario, a morte do Luigi, o suicídio do Yoshi, a vibe sombria de Wet Dry World, a anomalia do Mario sem textura, o castelo interno Plexus e a sala do Bowser. Mas, espera um pouco. Isso tudo não parece meio familiar? Parece que sim, porque isso tudo que eu disse é mostrado explicitamente nos eventos da série. Na segunda fita, gravada no dia 15 de novembro de 1995, a gente tem a primeira citação a algo chamado de Quarto Andar. E a gente tem também a primeira aparição de uma anomalia, que no caso se trata do Mario sem rosto. Ele diz que não estava se divertindo com o que via dentro do jogo, quase como se soubesse que existia algo de errado ali. Essa entidade, aparentemente, age de forma amigável, sugerindo que o jogador encontre a passagem para o quarto andar e encerre aquilo tudo de uma vez por todas. O interessante é que, pelo visto, isso não chegou a acontecer durante esse período. À medida que na terceira e quarta fita a gente não só pode observar algumas distorções extremamente anormais, como também é notável a presença de uma certa anomalia bem famosa da internet. Então, com isso em mente, o que exatamente está rolando aqui, ao menos nessa primeira temporada? Bom, particularmente eu acredito que a explicação de boa parte desses eventos, fora o fato de ser a ação da própria Build 2907, se explica com o que é dito na descrição da fita com o suposto suicídio do Yoshi, que teoricamente é ativado pela própria personalização da inteligência artificial. Personalização que aparentemente foi causada pelo programador que gravou a primeira fita, mais especificamente, no momento em que ele destruiu aquele núcleo. Pelo que dá para se observar, a própria inteligência presente dentro do jogo queria que ele fosse destruído, quase como se esse objeto controlasse ou limitasse a sua capacidade de ser livre. E agora sem ele, ela poderia finalmente conseguir se modificar e se adaptar da forma que desejasse, ou menos da forma que lhe fosse conveniente. E a partir daquele dia, todos os cartuchos de Super Mario 64 seriam personalizados. Então, antes do vídeo acabar, eu só queria avisar que dessa vez eu não vou comentar sobre a primeira temporada, porque, tipo, tem muita informação nova na segunda temporada, que se eu for comentar alguma coisa agora, eu vou acabar dando um spoiler muito grande. Então, eu vou deixar para comentar sobre a série principal toda, só depois de terminar a segunda temporada, de fazer vídeo dela, no caso. Se vocês quiserem, tomara que sim. Então, antes da gente acabar, eu só queria agradecer aos membros platina do canal, muito obrigado mesmo por apoiarem a gente no maior ranking que tem, muito obrigado, Shadik Scarlet, Simulacron, que agora não tem mais número, J.R. Godoy e Grande Valmir, muito obrigado mesmo vocês por apoiarem a gente desse jeito extremo, muito obrigado. Queria agradecer também aos membros do canal, todos os membros do canal, muito obrigado mesmo por estarem há tanto tempo apoiando a gente, e do jeito que podem. Vocês não precisavam, mas mesmo assim quiseram apoiar, e eu realmente não sei nem como agradecer, muito obrigado mesmo. Queria agradecer também ao Soura, muito obrigado por ter editado esse vídeo maravilhosamente, maravilhosamente essa semana. Queria agradecer ao nosso revisor, que é o Raikin, muito obrigado por revisar e evitar que esse vídeo aqui vire como se fosse um homem das cavernas falando. E obrigado a quem assiste até o final, muito obrigado mesmo por me escutar aqui falar, mesmo que dessa vez não tenha nada de importante, mas mesmo assim, muito obrigado. Eu sou o Taj do Pombo Atômico e a gente se vê na semana que vem. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti